O que é isso? 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 O que é? e ispod iníle reproducíje. O que nós fazemos? O que é o problema que eu acho muito significativo que eu acho muito significativo, e dizem que na 100% e na 100% da se o nho oposto de conversar. O que é o Slavica? O que é o 6, 7, 8 anos que eu falo sobre o nataliteto como um grande problema? Ninguém. E aí se 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 posiciona Ministarstvo onde é o Slavica. O que é um convidado para o ministarstvo, para que não se dizem, que é fundamental para o coalizor da combinação. Não, porque é conhecido que é o maior problema. Na todos os outros pontos, você pode intervenir novos e pode se ver, mas não é. Ovo é algo que dura um pouco de décennia. Claro que, como eu disse, devemos se fazer um problema. E que é isso? Nós estamos fazendo o que é possível. Então, o que é muito importante, é o relacionamento entre os locais e os locais, entre urbanos e rurales. A não há sem pute, não há sem magistrales pute. Então, para alguém que vive... Júcer, eu estou falando sobre isso, e não vou dizer tudo, eu quero dizer que não podemos apenas em urbanos da faça demografia. Não, se isso no se decisionimos, está aí, toda a vida na cidade de 60 anos, não tem nada. Em Belo Palace, o que é na sred pute entre Niça e Pirota, por que o que é passado na autosu, Júcer, ou em empresa pela palnação, não tem potra de posse em niça imposta em Pirota, não tem potra de obter pressão, HA gosto de sair da 20 minutos e 25 minutos, ou seja, de novo se envisir na casa como caixa novas na srnose. Nós temos um grande dos trabalhadores, mas que oatori é e diz-e que está a qualquer maneira, e não se reprige a casa, e a gente tem um ambiente, que não pode ficar em todos os senhores. É uma obra uma inteira. nós temos um primeiro interiúdo. Ela é uma boa noite, porque não pode ver novas da mulher, não pode ver novas da nossa truça e de noite e vê-se na casa que pode não fazer novas ou não pode fazer. Tudo nos é novas, tudo nos é novas. Agora, eu vou falar sobre o coisa, não é o lugar, mas é o lugar. Eu vou me dar isso para vocês, não me esqueçam, mas não se lembreu, 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 não se lembreu. Não. Eu vou ter um dia, eu vou falar duas, mas como vão? Mas, eu vou falar, bom trabalho, cão, jachtu, camas, glisse, camisão, tudo no mundo. Tudo se muda. Eu não soubriu, eu tenho um lugar. E o que agora eu vou fazer, eu vou acabar com o lugar que podemos e, onde que podemos, onde se mostra o necessário, não me esqueça de treino, e o meu amigo e eu, e agora, nós precisamos de se lembrarmos para fazer um novo dia de vrtić. 320 dêce, ou seja, eles querem ter 2 vrtića no lugar. Não é um lugar, não é um lugar. Então, nós começamos, mais um lugar, mais um lugar, que não é um lugar de vida. Eu sei, nós temos um lugar para a gente, mas, a gente, quando a gente só resta, se terminam, quando a gente resta, o que está hoje, tudo isso se dizem com do demografia, quando a gente resta, o tempo de 2050, isto é, na Serbii, vai viver mais de 4 miliões da!" e aí eu quero dizer 4, e aí eu quero dizer 4, e aí eu quero dizer o matemática, duas instâncias são natalidade, mortalidade e os que são os dois da ida, isso não é especificamente o Serbiano. E agora, por 50 anos, nós estamos em situação, para dizer, agora, só a pergunta, eu vou dizer, 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 E aí nós somos boagas. Mas não somos boagas. Mas não somos boagas. Mas não somos boagas. Não somos boagas. Não somos boagas. São boagas. Um tempo de desenvolvimento. Porto-se. É muito bom. não se torna mais 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 a não 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 A senhora, a senhora, a senhora, Obrigado. 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 Can you stop for interpretation, please? Can you make a stop for interpretation? We are going to do it consecutively. Ok? So, can I stop there and then awatno? Yes, yes. That would be a good idea. Thank you. em relação à França, a Coreia, a Japão, são coisas que se acontecem com o céu. E tudo podemos dizer que todos tentam fazer uma intervenção de nevas intervenções e que se trabalham na questão do tema. Não é só um problema. É claro que é um problema e não podemos desistirar e desistirar o situação em que os números se desistirão. Portanto, devemos ser conscientes que isso não é apenas um problema de diminuir o número. Isso é um problema que muitos países no mundo se desistirão. Obrigado. Então, a vacilidade é de 1,6%, sobre 1,6%, e o nível de desistirão é 2,1%. Então, há um 0,5% deficiência, se pode dizer. E o problema é entender o fenômeno, entender por que estamos onde estamos agora. E a resposta está em investimento em pessoas. e, por exemplo, nós sabemos que, por exemplo, 1,5% de mulheres, especificamente em rural areas, não são engajadas em emprego. Nós sabemos, também, que muitas empresas e instituições, públicas instituições, não têm políticas de família que empregam as mulheres e, por exemplo, para ser capazes como pais, e, por exemplo, para ir em carreira. Estas são algumas das coisas que precisamos fazer. Deixa eu ficar lá, para discutir. E, por exemplo, que, por exemplo, que, por exemplo, que, por exemplo, do fellows 3,5% e claro que é isso de naquilo que nós vamos entendermos o fenômeno com o qualIL fazemos, isso pode estar em questão de colocar a se atender a gente. Nós devemos solar e bi Facebook um número de mulheres que não têm, como o senhor disse, um gameful employment. Isso significa que não têm emprego que se aplaçam, não têm emprego. A, eu acho, eu acho que não tem essa razão. Mnoge companhia, mnogo de privilégio, e mnogo, mnogo, que são trabalhadores novas novas, novas instituições, não têm políticas que são que são empregados para casas, e que são realizados por medida de casas. A situação é possível para os pais, que os pais podem ser pais, e nós temos que assumir isso. Nós sabemos que jovens estão morando. Nós temos que entender por que eles estão morando, jovens e familiares também. Então, isso significa que nós temos que implementar políticas para que todos os pais permaneceram, e também os pais permaneceram, mas também são atraídos para outras experiências para vir. O problema é um problema, porque quando você perde certas experiências, você não consegue. Então, nós precisamos de políticas que possam ser capazes de garantir essas experiências, e também o investimento para vir em Serbia, para vir em Serbia, para vir em outros países. Nós precisamos ser capazes de revitalizar a rural economia. Há apenas 1 milion de pessoas em Serbia, e todos os pais estão vindo para os pais, e todos os pais estão planejando para vir em casa, e todos os pais estão vindo para vir. Então, nós precisamos de garantir empresas, investimentos, para que essas pessoas não só virem dos rurais, mas também não virem os países para ir para outros países. Agora, há um exemplo de uma pequena cidade, Vimja, que é em São Paulo, em São Paulo, que eles têm realizado um trabalho de qualidade de pessoas, e aqueles que estão trabalhando, e a atenção que a gente tem feito para que se conheça, o pessoal mesmo a vida, que está bem conseguindo, e a minha vida foi terrestre, 8 milionda, o tempo, os nós estamos visto que as pessoas o que são de crianças, são os exemplos O tempo é importante, como as pessoas as crianças, como as pessoas Eu preciso pensar em que a gente não pode fazer a decisão de ter crianças, mas não entusiasmo a fazer isso. Tem que ser uma decisão que a gente pode fazer. U.N.D.E.A. e U.N.F.D.A. estão trabalhando com o governo, e, hopefully, a portfolio de soluções podem ajudar a ajudar com os ministérios. Nós podemos usar essa decisão para que possamos trabalhar com o respeito da Sardinha e da população. Então, nós temos que ver e compreender o que é isso, por que os jovens vão e o que não são só os jovens, nem que as pessoas vão e cego. Eles vão se fazer assim, para que se criarão politica que vão garantir e os jovens, e os jovens, e os jovens, e os jovens, para que eles vão estar aqui. O que se chama de um objetivo ou um, que eles têm estudos, e aí se tornam, que se tornam, e se tornam, que 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 se tornam, e se tornam, e se tornam, rematar a var CUF- sustainable, que se tornam aoko OK para y sim, que se tornam az ис- congratulações do localidades ül baterais que é isso que se gosta de são dos gravos, a gente das grado, que se incomoda das zemlheiros, precisa de fazer ne ser na prima, e da se faz da nama um ekonomia, e da polícia, da faz da pricula, conseguega ver com que é importante que se investe em liga e que se alguém está fazendo aqui. E vou dar um exemplo, um exemplo de sela em que se chama de Bramja, que foi praticamente vazio, e onde um grupo de sujeção e que estão lá vivem, e que estão viverem, têm uma qualidade de vida, praticamente, é o selo completamente revitalizado. E, claro, é que foi o prêmio e que o movimento foi que foi provado durante a pandemia na última década. O que é muito importante é briga sobre o dê-ci e žene deseja saber como se pode fazer briga sobre o dê-ci e como se pode fazer para fazer briga sobre o dê-ci. A te žene koje su ekonomski osnažene mogu da same od sebe prirodno i spontano požele i odluče da imaju dê-ci. Upravo zbog toga bih ja pomenuo i ove aktivnosti koje sprovodi Populacioni Fond ujedinjenih nacija i UNDP, Organizacija za razvoj jedinjenih nacija, sa srbskom vladom i sa ministarstvom, radimo na tim politikama koje će doneti politak i za Srbiju i za njenostalno neštovom. And lastly, just lastly, we didn't get over here overnight, it didn't happen overnight. This is not a sprint, it is certainly a marathon. It takes a bit of time, but we can get it right. Thank you. I na kraju, treba da kažem da mi nismo preko noći stigli ovde gdje smo stigli i da sada govorimo o nečemu što nije sprint, već je maraton koji moramo da trčimo, tako da treba da vidimo kako ćemo na pravi način tome da pristupimo. Hvala vam. Thank you, ministra Masofi. Hvala gospodinu Masofi. S obzirom na to da nam je istek to vreme predliđeno za ovaj današnji događaj, pozivam vas na kopijak koji je upiličan ovdje u ovu iskret, a možete iskoristiti i to vreme zajedno postavljeno za naši sami. Hvala. 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 Hvala.